Iniciamos a nossa transmissão com mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos estar comentando aí sobre a trajetória da Aline no projeto Pai Resgatando Vidas e a novidade que está para acontecer aí referente a Aline. A Aline que já passou por muitas situações complicadas em Manaus. Hoje acaba de chegar uma novidade aí referente a Aline que está por vir. Vamos estar comentando nesse vídeo, mas antes eu gostaria que você deixasse aí o seu comentário, a sua opinião, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Eu sou Ricardo Lima e esse é o seu canal de notícia. O presidente do projeto Pai Resgatando Vidas fez uma live referente ao futuro da Aline. Quem imaginava, muitos já não acreditavam que a Aline fosse dar a volta por cima. Muitos já tinham desistido até mesmo de depositar ali a confiança na Aline. Mas, mais uma vez, a Aline está mostrando que quando a pessoa quer, tudo é possível. E a grande novidade referente a Aline é que a Aline está deixando Manaus definitivamente, está indo para São Paulo tentar uma nova vida lá na capital de São Paulo. E você, qual é a sua opinião? Você acha que dessa vez vai dar certo? Que a Aline vai definitivamente se manter forte e se manter livre de uma vez por todas do vício da dependência química? Deixe logo abaixo aí o seu comentário, a sua opinião. Até o próximo vídeo. Até a próxima conexão. Fique na paz. Fique com Cristo.